Música Aí galera, pertinho, viu? Muito perto mesmo Olha isso, velho Olha isso, mano Esse bicho aqui comendo perto de mim, ó Na acerolinha Tem muita E nesse pé de acerola vem vários pássaros Vem corpião Vem viana Esse bicho, vem, vem Sonhaço, cabiá Vou, galera Então, galera Esse foi o vídeo aí mostrando O... Tchau Tchau